Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e creator ranzinhos, assim sabem, é meu jeitinho. Tô aqui com mais uma Mothership pra resenhar hoje pra vocês, essa daqui é a volume 2. Ela não é minha, é emprestada da Arielle Morimoto, todas as Motherships que vocês veem aqui são dela, emprestadas pra trazer esses vídeos pra vocês. Mais uma vez, obrigada Arielle por emprestar e vamos começar a resenha. Essa é a Mothership 2, como eu disse no começo, a Sublime, essa é a história de cores dela. Pra quem não conhece as Motherships, todas elas têm um padrão, um certo padrão de como a história de cores da paleta funciona. As Motherships são sempre muito conhecidas pelas quatro sombras que ficam aqui nesse canto, que são as famosas sombras especiais da Patti. E aqui estão as sombras normais, entre aspas, em relação a essas que são assadas. Se vocês repararem bem aqui no cantinho de cada sombra, vocês conseguem ver aquele metalizado, que é o pan que envolve a sombra. Essas quatro aqui, elas não têm esse pan, porque elas foram assadas logo aqui na paleta. E as outras seis foram colocadas aqui. Esse processo de assar a sombra deixa ela com um efeito diferente. Então, pra quem não sabia, também é mais um fator que influencia nas texturas diferentes das sombras da Patti. Outro fator é que cada sombra especial tem uma fórmula diferente. Esse douradão aqui é o Bronze 005, que eu nunca entendi muito bem o que define uma sombra de textura 005 ou 002 em algumas paletas. No caso dessa Mothership 2, ela tem uma textura que parece foiled. Tanto que essa sombra aqui, ela faz uma maior bagunça na paleta, é que eu limpei antes de começar o vídeo. Mas ela começa a se soltar por toda a paleta. Conseguem ver aqui no meu dedo como que tem umas texturazinhas, uns pedacinhos da sombra? Pra efeito de comparação, e porque eu também não entendo porque que tem essas nomenclaturas em números, Essa é a primeira Mothership, essa daqui também é uma fórmula 002. Não sei também porque que tem essa diferença de 2 e 5, 002 e 005. Mas essa daqui é uma textura lisinha, metálica, totalmente diferente da 005 da paleta 2. Aqui no canal já tem a resenha completa dessa paleta. Também tem um outro vídeo que é usando as cores dessa paleta sem ter essa paleta, Caso alguém se interesse, mas voltando a essa, a fórmula dessa sombra aqui é a fórmula Blitz, Que é uma fórmula super pigmentada da Patti. Não que as outras não sejam, mas ela entrega um fundo de cor bem intenso e um brilho metálico bem intenso também. Fora que essa sombra aqui, ela é um pouco duocrome. Dependendo de como ela tá posicionada, ela fica rosa, ó, tá vendo? Mas o que predomina mesmo é o verde. Aqui no dedo ela não faz um shift tão brusco pro rosa. Ela domina mais o verde, predomina mais o verde. Já essa aqui é a fórmula Astrol, que é uma fórmula caracterizada por não ter fundo de cor E ter partículas de brilho maiores. No caso dessa Mothership aqui, as partículas não são tão grandes assim, Mas é uma sombra que geralmente não tem fundo de cor assim como a Blitz tem. E ela é, ela funciona, a Astrol funciona como um topper. Você consegue usar sozinha, claro, mas ela funciona pra você dar um tchan a mais em outras sombras. Não é como a Blitz, que se você colocar em cima de outra sombra, ela vai pigmentar por cima dessa sombra e você não vai ver a de baixa. Já essa quarta sombra especial é a VR, uma abreviação pra Virtual Reality, Que é uma sombra que fica no meio entre a Blitz e a Astrol. Ela tem fundo de cor, tem pigmentação intensa assim como uma Blitz, mas não como uma Blitz. E tem partículas de brilho maiores como uma Astrol, mas não como uma Astrol. Fica ali entre os dois, entre as duas fórmulas, as duas texturas. E também tem o fato de que ela é meio duocrome, ela vai mudando de cor. É a minha fórmula favorita de sombra especial da Patti. Sempre tem os efeitos mais bonitos, na minha uniu de opinião. Escureci mais um pouquinho a luz, só pra ver se o efeito da sombra fica mais visível. E essas outras seis são as texturas mais normais, pra nós meros mortais. Essa daqui é um cintilante perolado, que ela sempre tá nessa posição em toda a Mothership. Se chama Skin Show, é uma sombra iluminadora. Pra fazer as iluminações no olho, tem gente que usa até como iluminador no rosto. Geralmente aqui embaixo tem uma sombra mate, ou aqui tem uma sombra mate. Às vezes tem uma combinação de sombra mate assim, às vezes elas estão aqui. Por isso que eu falei que no começo elas seguem um padrão, mas às vezes, entre uma Mothership e outra, elas estão em lugares diferentes. E aqui no caso dessa, tem apenas essas duas sombras mates. Essas daqui são acetinadas, são shimmers acetinados. Que são aqueles shimmers tradicionais pra nós, meros mortais. Mas no caso da Pathy, é um shimmer que eu acho que as pessoas não dão, assim, o devido valor que eles têm. Porque pra mim, a maior característica deles é não marcar na pálpebra. Sabe pálpebra que tem muita flacidez, muita dobrinha, muita marquinha já? Tem sombra cintilante que marca muito fácil nessa textura de pálpebra. E as cintilantes da parte, mesmo essas mais comuns, não costumam marcar. Vou deixar os swatches das cores dessa paleta aí na tela pra vocês. Pra vocês verem como que são as cores fora da paleta e aplicadas na pele. Antes da gente começar a aplicação nos olhos. E se por acaso vocês estiverem assistindo uma resenha de paleta de sombras minha pela primeira vez, saiba que eu analiso toda a paleta de sombras através de cinco critérios. Pra facilitar vocês a entenderem o que eu gosto numa sombra ou não. E caso vocês se importem com esses critérios também, prestarem atenção se são critérios que vão atender você ou não. Que são sombra mate que faz sobreposição, ou seja, aderem uma por cima da outra. Sombra mate que não mancha. Sombra mate que não some quando esfuma. Sombra mate que não perde a intensidade da cor depois de aplicada. E sombra cintilante que eu consigo aplicar com um pincel de cerdas. Eu não tenho precisão com os dedos, se eu quiser fazer uma aplicação menor. É interessante que a sombra aplique com um pincel. Se você tiver unha grande, alongamento de unha, e não conseguir aplicar também com o dedo, é interessante que aplique com o pincel, então é algo que eu analiso também. Nessas avaliações, todas as paletas começam com dez pontos, e a cada critério não cumprido eu tiro um ponto. A nota mínima sempre vai ser cinco. Eu prefiro fazer dessa forma, porque se eu digo em resenha que a paleta teve uma nota zero, eu espero vocês entendem como algo muito negativo, inútil, imprestável, quando na verdade isso não é uma verdade absoluta, e na experiência de outra pessoa pode ser totalmente diferente. Se você discordar, tudo bem, contanto que você faça isso com educação nos comentários, não precisa criar fake pra me xingar porque eu dei nota 8 ou 9 numa mothership, acredite, isso já aconteceu, ou usar um tom mal educado no comentário, justificando que também é ranzinza. Ser ranzinza é uma coisa e o mal educado é outra. Se é mal educado comigo, eu sou de volta também. Vamos começar a aplicação nos olhos, e como eu disse lá no começo, essa paleta aqui tem apenas duas sombras mates, e a mais clara dentre as duas ainda é mais escura, assim, pra ser um tom de transição. Então eu vou começar com essa sombra shimmer aqui, que é mais acetinada, que também serve pra fazer esfumado. Vou fazer a primeira aplicação, eu gosto de começar com um tom mais claro, próximo, o mais próximo possível do meu tom de pele, porque eu gosto de ir escurecendo aos poucos, por isso que as sobreposições são interessantes pra mim, porque eu gosto de ir colocando sombra em cima de sombra até eu achar que tá bom, e ter algumas sombras que não funcionam assim, né? Ela não adere muito bem, às vezes a sombra é muito seca, e tô dizendo isso pra vocês entenderem o porquê que eu gosto de começar com a sombra mais clara. E olha só, é uma sombra acetinada, mas que funciona super bem pra fazer essa transição, como eu disse pra vocês. Por conta de ser uma sombra acetinada, ela esfuma muito fácil também, e aí eu vou pegar mais um pouco dessa mesma cor pra concentrar um pouquinho mais aqui no canto externo, e eu acho que assim, mais concentrado, vocês conseguem ver mais o acetinado que ela tem. E aqui já dá pra ver que é um tipo de sombra cintilante que aplica com o pincel, né? Tanto de forma concentrada, quanto de forma esfumada. Vou usar agora essa sombra, que também é uma sombra acetinada, mas mais clara, um pouco mais clara do que aquele marrom mais escuro, e vou usar ela no mesmo sentido que eu usei a sombra aqui de cima, né? Como se fosse uma sombra mate. E vou aplicar esfumando mesmo, pra fazer esse volume aqui, esse esfumado aqui na parte inferior do olho. E agora eu vou aplicar a sombra VR, que é uma das sombras especiais. Geralmente as sombras VR, elas vêm sim pro pincel, e eu consigo o efeito dela facilmente com o pincel. Então quem tem aí unha grande, não consegue fazer as aplicações com o dedo, ou então quem gosta de fazer aplicações mais precisas, porque faz, sei lá, aquelas maquiagens um pouco mais artísticas, cutie-crease, e precisa de usar pincéis pequenininhos, por exemplo. Tipo esse pincel aqui, sabe? A pessoa quer fazer só um detalhezinho aqui numa parte do olho, e precisa fazer com o pincel, porque com o dedo não dá. Então é uma sombra que funciona, eu vou escurecer um pouquinho de novo pra vocês verem o efeito dela na pálpebra. Eu tô gravando de dia hoje, então a luz do sol deixa a imagem mais clara. E vou pegar um pouquinho dela com o dedo pra aplicar aqui em cima, e vocês verem que não muda a intensidade da sombra, né? Eu já consegui o efeito 100% da sombra com o pincel. Vou aplicar um pouquinho mais aqui em cima, e eu venho com o pincel pequenininho pra ajustar, porque eu tenho essa pele que cai aqui em cima, né? Então eu tenho que pintar aqui, senão vai ficar faltando. E eu já consigo fazer com o pincel pequenininho, consigo levar aqui no cantinho, sem fazer bagunça. Como eu falei, é uma sombra que tem partículas de brilho maiores, não chega a ser uma astro, mas tem. E cai um pouquinho aqui no rosto. E aí agora eu vou aplicar essa sombra astro. Eu fechei a janela, por isso que deu uma mudada aí. Vou aplicar com o pincel também, mais aqui no cantinho. A sombra astro é uma sombra que eu já recomendo usar com fixador de glitter por baixo, uma colinha por baixo, porque costuma ser mais sequinha, costuma cair mais ainda do que aviar. Essa astro aqui em específico, ela não tem partículas tão grandes assim, mas em outras motherships tem umas partículas de brilho maiores. Vai depender da mothership, então varia de uma pra outra. Não sei porquê, mas eu sei que varia. Se for usar por muitas horas, pra não ficar caindo no rosto também durante essas horas, é interessante usar com a colinha. Então aqui é um olho feito 100% de sombras cintilantes, e todas aplicaram com o pincel. Pra esse outro olho, eu vou começar direto com a sombra mate, e vou aplicar direto no grudinho do corretivo que tá aqui na pálpebra, pra ajudar a sombra a aderir mais fácil. Sombras muito escuras, assim, podem ter uma tendência, dependendo aí da formulação da sombra, né, ela pode manchar quando aplicada sozinha, sem uma sombra de transição pra te ajudar a esfumar. Tem uma outra mothership que eu já resenhei aqui também, a 9, que tem uma sombra marrom mais escura assim também, que dá uma manchada. Essa daqui eu não sinto que ela mancha. O que eu sinto que acontece é que ela desbota. Peguei um pouco mais da sombra e vou reaplicar aqui, ó. Dá pra ver que a cor começa a voltar a ficar mais intensa do que ela já é? Fica escura no olho, mas se eu reaplico, ela volta a ficar com a intensidade real que ela realmente tem. E essa sombra também tem um detalhe que, dependendo do que você usa pra preparar a pálpebra pra receber a sombra, ela não fica tão parecida assim com a cor que você tá vendo no pan. Ó como ela fica bem escura, quase um pretão, né, um marrom bem escuro. E apesar de eu tá vendo escuro aqui também, aqui na paleta é um pouco mais, é... Não sei se eu diria avermelhado, não avermelhado ou rocheado. E aqui essa nuance da cor some um pouco e fica só escuro. Agora eu vou usar essa mesma sombra pra aplicar aqui embaixo. Eu digo, eu diria, gente, que é um marrom, por mais que desbote um pouquinho, é um marrom escuro, iniciante friendly. Bem amigável, assim, pra quem não tem muita experiência com sombra marrom escura. Porque você não tem maiores problemas pra aplicar ele. Apenas tem que ficar voltando. Pra quem não gosta é um problemão, né? Mas tem que ficar voltando só pra dar uma reacendida na cor. Mas pelo menos não perde tempo tentando esfumar. Não é uma sombra dura, não é uma sombra seca. Ela é fácil de esfumar. Sozinha, sem nenhuma transição pra ajudar. Vou usar agora essa outra sombra acetinada. E vou aplicar bem aqui, também com o pincel. E vou pegar um pouco dela. Vocês já viram no suad, né? Mas olhando no pan, não parece que ela brilha, assim, né? Metallicazinha. E vou aplicar com o dedo pra vocês verem que eu consegui 100% do efeito da sombra com o pincel. Vou usar agora a Skin Show. Lembra que é uma sombra iluminadora? Aqui no canto. E um pouquinho aqui, ó, pra ajudar na transição do marrom que eu fiz. Vou só voltar com o pincel que eu usei, o marrom, pra aumentar um pouquinho a aplicação aqui. Senão a sombra que eu vou usar depois não vai aparecer muito. Porque não tem fundo de cor, né? Que é justo a sombra astro. E vou aplicar bem em cima desse marrom pra fazer um detalhe. Imagina ter que fazer esse detalhe com o dedo. Por mais pequeno que o seu mindinho seja, é muito difícil. Se tiver a unha grande, é quase impossível. Não gostei muito da combinação que ficou. E aí eu vou usar, então, essa. Porque ela tem o reflexo mais intenso. E mais fundo de cor pra aplicar aqui, né? E mais fundo de cor pra aplicar aqui embaixo. E é assim que ficaram essas duas demonstrações finalizadas. Continuando pra vocês verem as outras cores. Quero usar o preto, que inclusive é o mesmo preto dessa Mothership aqui. Esse preto, que eu acho ele incrível. É uma das melhores sombras pretas que eu já usei. Se vendesse unitária, com certeza eu ia querer. Mas, lembra como fica escuro? E eu queria dar uma esquentadinha antes de aplicar o marrom em si. Então eu vou usar de novo essa sombra. Porque lembra que ela funciona como transição. E é um tom que se aproxima um pouquinho do meu subtom. E aí eu acho que fica melhor na hora de fazer um esfumado. Fica mais harmônico, um pouco mais quentinho. E aí sim eu venho pra esse marrom. E aí dessa vez vou até aplicar com um pincel menor. Pra sombra não crescer tanto. Porque é um marrom escuro e muito pigmentado. E aí, você pega muita quantidade. Quando você vê, você tá esfumando até lá na testa. É um marrom que faz sobreposição em cima da sombra cintilante. Que eu apliquei primeiro como transição. Mas quando aplica em cima da sombra cintilante, ele dá uma agarradinha nela. Fica mais fácil de esfumar ele sozinho. No corretivo direto? Ou no caso de uma outra sombra mate de outra paleta, né? Que nessa daqui não tem um mate mais claro. Por isso que eu usei a cintilante. E aí sim venho com a sombra preta. Pra fazer a sobreposição em cima do marrom mais escuro. E eu gosto desse preto porque ele vai fazendo sobreposição e não cai na pele. É um preto que não faz bagunça, sabe? E aqui no canto eu vou aplicar ele sozinho. Que também não faz bagunça. E ele vai aplicando sem muitos problemas, tá vendo? Desde a Mothership 1 eu fiquei encantada com essa fórmula aqui de preto. Claro que se fosse pra fazer da forma tradicional, eu faria ainda com uma base preta por baixo. Tipo, esfumando um lápis preto cremoso por baixo. E depois vinha com a sombra preta em cima. Mas, só pra fazer assim esse detalhe de pó e bra luz, dá pra usar ele sozinho. Voltei com o pincel que tava sujo da sombra marrom que eu tinha aplicado aqui. E esfumei sem maiores problemas também. Não peguei mais sombra, só o que tinha de sujinho no pincel. O que vai acontecer nesse preto, quando ele estiver direto no corretivo, sem a ajuda de uma base preta por baixo, uma base cremosa preta por baixo, é isso aqui, ó. Desbotar. Já tem a sombra marrom embaixo que desbota. Ó, tá vendo como desbotou? Só que não tem a sombra, a base cremosa embaixo. Por isso que no black smokey eye sozinho eu não faria, mas aqui eu acho menos problemático ele desbotar. Porque imagina, você faz o black smokey eye e sai de casa, quando passa, sei lá, 15 minutos, de preto o olho tá cinza. E aí aqui no meio eu vou aplicar essa sombra aqui, que como eu falei pra vocês, ela é mais texturizada, ela parece uma sombra foiled. É uma sombra que eu aplico com o pincel, só que esses pedacinhos, quando você aplica com o dedo, eles derretem. Derretem assim, né? Eles ajudam o dedo, o calor do dedo ajuda a sombra a sentar melhor na pálpebra. Então quando eu aplico com o pincel, ficam as partículazinhas soltas aqui, umas partículazinhas maiores, que a cerda do pincel não tem aquele poder de derreter, assim como o calor do dedo tem. Se eu venho com o dedo... Um quesito intensidade da cor com o pincel, eu consigo. Só que tem esse detalhe dos pedacinhos da sombra, dos flequezinhos, derreterem com o calor da mão, como eu falei. E olha aqui, ó, os pedacinhos da sombra ficam caindo, que são aqueles pedacinhos que não derreteram com o pincel. Consigo sim fazer aplicações menores com essa sombra se eu quiser, mas vão ficar pedacinhos soltos no olho. Olha aí os pedacinhos. E vou aplicando aqui. Já deu uma finalizada pra, né, melhorar esse olho. E a sombra verde, Verônica, e a sombra verde, vamos aplicar ela agora então. Com o pincel, vou aplicar no olho inteiro mesmo. E ela super funciona com o pincel. É uma das fórmulas mais fáceis, né, de funcionar com o pincel. Poucas pinceladas, ó, já cobre o olho inteiro. E é uma sombra que dá pra usar ela sozinha pra fazer o esfumado. Porque como ela tem aquele chifre de cor, tem um fundo de cor um pouco escuro também, se você esfuma, cada lugar do olho vai parecer que você super trabalhou na sombra. Como se você tivesse usado várias sombras diferentes, sabe? Uma mate pra fazer o esfumado, uma outra de cor diferente, pra dar um reflexo de cor diferente. Que nem o ângulo que eu tô vendo agora, aqui tá super brilhante verde. E aqui tá como se eu tivesse aplicado a sombra preta. Justo por conta desse fundo de cor mais escuro que ela tem. Mas vamos finalizar aqui a parte de baixo também. Com o pincel pequenininho, pra fazer a aplicação mais precisa. Também funciona. E aí, e aí que o olho tá pronto. Nossa, que sombra linda, cara. É uma das sombras verdes mais lindas que eu já vi na minha vida. De longe. Que sombra linda. Que raiva que não vem de unitária. Porque, nossa, que sombra linda. O olho assim já fica pronto. Mas eu vou fazer um detalhezinho com essa sombra aqui. Pouca coisa, só pra fazer um detalhezinho aqui de outra cor. E mais uma vez, finalizei os dois lados. Pra finalizar, então, essa paleta teve nota 9. Eu tirei apenas um ponto do critério de intensidade da cor. Na qual as duas sombras mates dão uma desbotada. Um tempo depois de aplicado, você tem que reaplicar. A sombra preta, por motivos óbvios. Por mais que seja uma sombra preta, ótima. Ainda assim, se você usar uma base cremosa preta por baixo, ela vai funcionar melhor nesse quesito de desbotar. E a sombra marrom não deveria ter uma desculpa pra ela desbotar. Mas, infelizmente, ela desbota. E eu tirei um ponto por conta desse critério não ser atendido em relação a essas duas sombras. De restante, funciona perfeitamente bem. É uma paleta, como eu falei, 90% cintilante. Então, era muito importante que elas fossem aplicadas com o pincel. E eu também consigo 100% do efeito de cada uma dessas cores com o pincel. A nota final, então, é 9. Mas não é porque perdeu um ponto que deixa de ser uma paleta ótima. Mas, de novo, dê, pese o que é importante pra você na hora de comprar uma paleta. Principalmente uma Mothership, que é uma paleta mais cara. Pra ver se ela atende os requisitos que você acha importantes. É uma paleta com muitos cintilantes. Ver se você gosta de usar mais cintilantes. Caso você não tenha uma outra paleta pra te complementar. E se esses tons aqui fazem sentido pra você. Pessoalmente falando, é uma das melhores paletas da Pathy que eu já testei. Tem o preto que eu gosto. Tem o marrom que não mancha. Teve uma outra paleta que o marrom manchava muito, mas era uma mais recente. A sombra cintilante funcionou com o pincel, o que é uma coisa maravilhosa pra mim. Tem sombra verde que eu amo. E essa sombra VR aqui também é uma das minhas favoritas. Se tivessem essas duas aqui vendidas separadas, nossa, com certeza eu compraria. Mas de novo, o que eu falo não é uma verdade absoluta. E você tem que considerar o que faz sentido pra você. Acredito que eu falei tudo o que eu precisava sobre a paleta. Vou finalizar a resenha aqui. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma forma. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.